Sonhe a preparar todas as suas refeições com o simples toque de um dedo? Descubra a Cuisine Companion de Molinex e o seu ecrã intuitivo. O robô de cozinha multifunções que prepara por si uma grande variedade de receitas deliciosas. Molinex. E agora aproveite a Companion a um preço especial numa loja perto de si.